Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo Espero que todos estejam bem, obrigado aí pelo apoio de vocês O vídeo de hoje é mais um vídeo da minha sede, do meu salgado, né? Hoje é o novo vídeo, né? Da sede Hoje é mortadela com queijo Bora pro vídeo pessoal Obrigado Obrigado aí pessoal, pelo apoio que vocês estão dando no meu canal, né? Pela força, pela moral, deixa o like, se inscreva no canal Comente, deixe seus comentários, né? O que vocês estão achando, sugestões Né não, Zé? É sim O salgado aqui é simples, pessoal É barato, né? Aqui é mortadela E aqui é reciclagem, né? Que eu faço das pontas E aqui é o que vocês estão dando no meu salgado E aí 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 É quase um desenho, né pessoal? Eu faço um modelo diferente, um desenho para diferenciar o salgado do outro, né? Eu vou ver como é que eu fico. Olha só. Arruma a laçadeira, pessoal. A laçadeira montada, né? Olha só. Arruma a laçadeira. 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 Tchau, pessoal. Volto já. E aí, pessoal. Voltei, olha. O salgado assado, né? Como eu falei para vocês. Está aqui, olha. Mortadela com queixo. Reconfei ficou. Top. É barato. É baratinho, né? Olha aqui, olha. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, né? O novo vídeo da Sérgio Meus Salgados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muita paz, muita saúde. Beijos para todos.